Tu és loucura, és o meu prazer Uma aventura que sem crer quero ter Quando te falo não sei que dizer Queria dizer-te que estou a sofrer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Quando te encontro nem sei o que fazer Eu só queria poder te esquecer Te esquecer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu sei Tu és A minha loucura Mas eu já não sei se Eu sei Se és O amor que sonhava e que sempre eu quis ter Eu já não sei o que é melhor para mim Mas sei que isto nunca vai ter fim Eu já não posso mais Eu já não posso mais Nós não somos iguais Eu já não posso mais Eu já não posso mais Eu já não posso mais Eu sei, tu és a minha loucura Mas eu já não sei se eu sei Se és o amor que eu sonhava e que sempre quis ter Eu sei, tu és a minha loucura Mas eu já não sei se eu sei Se és o amor que eu sonhava e que sempre eu quis ter